A Camila vai trazer informação, a justiça determinou que Amanda Partata vai à júri popular. Ela é acusada de ter matado o ex-sogro. A Camila Rodrigues traz mais detalhes pra você. Pois é, essa decisão de mandar a advogada Amanda Partata à júri popular é do juiz de direito Eduardo Mascarenhas. A definição do dia ainda vai acontecer. A gente está aqui com o Luiz Gustavo Nicoli, que é advogado da família, da vítima de Amanda Partata. Eu queria saber de vocês, como é que vocês receberam essa notícia, de que agora ela vai à júri popular. E eu queria também que você explicasse, como advogado, quais são os trâmites. Como é que vocês podem acompanhar? Boa tarde pra você. Boa tarde. Primeiramente, a família recebe com alívio. É mais uma etapa de um processo, que é longo, nós sabemos disso, duradouro, cansativo, dói. Dói pra todos nós, desde trabalhando como também familiares. Então, nós revivemos tudo isso. Ao mesmo tempo que dói reviver tudo isso, mas também tenho a confiança de que a justiça vai ser feita. Essa decisão, nós já esperávamos ela com toda a confiança, porque nós temos certeza da premeditação, da autoria e da execução. Isso não tem dúvida. Por quê? Não é nada apaixonante, é porque há provas nos autos. O trabalho feito pela polícia e pelo Ministério Público dá segurança à justiça de levá-la ao tribunal do júri. Então, essa decisão, a justiça recebendo todas aquelas provas, dizendo sim, estou de acordo, de fato, há provas de que ela planejou e de que ela executou com frieza, com maldade. Então, ela tem que ser julgada pelo tribunal do júri, que é a competente, que é o júri competente, para condená-la ou absolvê-la. E, no caso de condenação, quantos anos ela terá de prisão. Daqui para frente, agora tem o prazo de recurso. Tanto o Ministério Público também pode recorrer, nós também como assistentes da acusação, mas nós, a princípio, não temos nenhum objetivo de recurso. Mas, sim, a defesa. A defesa vai apresentar um recurso, certamente, para que o tribunal analise essa decisão do juiz. Então, nós esperamos que essa decisão do Tribunal de Justiça ocorra ainda este ano, porque ela é réu presa. A réu presa tem preferência no julgamento e o tribunal julga com maior celeridade. Finalizada essa etapa de revisão da decisão de hoje pelo tribunal, há uma possibilidade de novo recurso. Mas, nada impede de já agendar a sessão do tribunal do júri. Então, nós imaginamos que, até o final do ano, nós temos uma decisão, nesse sentido, de quando será a sessão do tribunal do júri. E o tribunal do júri é feito pela defesa e pela acusação. Ministério Público e advogados de defesa da família. Para que o tribunal do júri em si dê a ela a pena que ela merece. Eu leio o processo, que eu vejo como foi premeditado, como foi desejado a morte. Ela desejou esse fim. Ela deu sinais de que ia fazer isso. Então, ela tem livre convencimento. Ela foi lá com esse objetivo. Então, isso dói em cada um de nós. Então, eu, como sobrinho e primo do Leozão, eu também sinto a cada momento, a cada dia, essa dor. Mas, na confiança de que a justiça humana vai ser feita. Agora, para além disso, o que você espera que aconteça? Que a justiça seja feita, que ela realmente seja condenada? São quatro crimes aí, dois homicídios triplamente qualificados, duas tentativas de homicídio duplamente qualificado. O sentimento da esperança da família é que a justiça seja feita? Sim, não temos dúvida. A confiança. É interessante, no julgamento, você ter convicção. Se tem provas da autoria de um crime, quando você tem dúvidas. Nós, profissionais, sabemos da possibilidade de um julgamento ser real e ser seguro. Então, eu atuando como advogado, não tenho dúvida que ela vai ser condenada. É algo que choca cada um de nós. Choca a sociedade, choca a família, choca o próprio Poder Judiciário, que é quem dará a decisão final. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Lembrando que a Amanda teve aí o registro como advogada suspensa, né, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás. Por isso, ela foi transferida da casa do albergado para a CPP, Casa de Prisão Provisória. Então, a Amanda Partata é réu por esses quatro crimes, né? Esses dois homicídios triplamente qualificados contra a Luzia Alves e também contra Leonardo Alves e duas tentativas de homicídio duplamente qualificado contra o avô e o tio do Leonardo, que também estavam ali na casa quando ela foi levar esses bolos que já estavam envenenados. Eu volto com você.